Olá pessoal, bem-vindo à nossa vídeo aula sobre sucos, mais uma do nosso curso. Aqui eu quero trabalhar com vocês no contexto de como entender a ciência do suco. Eu não quero que você fique preso às medidas. Eu coloquei aqui aleatoriamente quantidade de coisas e eu vou trabalhar com você que você possa entender mais ou menos como é que funciona essa sistemática de você criar um suco gostoso. Não fica muito preso nessa questão de medidas porque, primeiro, isso não vai ser possível no mundo real, tá? No dia a dia você vai precisar de aprender com isso. A nível de comercial, se você quer implementar isso no seu negócio, a gente sabe que tem clientes e clientes, né? Tem clientes e o cara vai pedir um pouco mais espesso, um pouco mais aguado, ele vai pedir um pouquinho mais docinho, isso vai acontecer. Então é importante que você saiba gerenciar isso aí na hora, na prática. Nada impede também que eu te entregue a ficha técnica de uma receita, digamos, comercialmente aceitável para que você possa calcular. Isso tudo bem vai acontecer também, tá? Eu posso te dar as medidas, mas nesse suco aqui eu quero trabalhar a liberdade para que você possa gerenciar e aprender com o momento. O mais importante agora, resumindo, é que eu vou explicar para vocês a função dos ingredientes. E aí pronto, você pode substituir a banana, você pode substituir a moringa, você pode substituir qualquer ingrediente que está aqui por outro disponível na sua região. Até porque pode ser que você não consiga. O nosso curso a gente fez questão de trabalhar muito forte a questão das punks, mas a gente também não vai deixar de mostrar, de falar e de enfatizar que essa punk pode ser substituída por outra. Inclusive, por exemplo, aqui eu tenho a Bertalha Coração, aqui não dá para ver muito o formatinho de coração dela, essa aí já dá para ver, ó. Tá vendo aqui, ó? Esse formatinho de coração que é o nome dela, Bertalha Coração. É uma punk muito gostosa, tem uma textura parecida com o espinafre e aqui, no caso, a cana do brejo. A cana do brejo é uma punk que você vai encontrar muito facilmente em quase todos os terrenos úmidos e alagadiços. Você vai estar encontrando aí várias espécies, em lido do brejo, aquela coisa toda. Nem todas as folhas são comestíveis, então fica atento nisso aí. Lembrando que a gente tem um curso completo com o professor Valdely, onde você bate a foto de uma planta e ele te diz se ela é punk ou não. Custa apenas R$20 por mês. E a gente tem relatos de pessoas lá do grupo que já não compram mais hortaliças há mais de anos, porque simplesmente aprenderam a reconhecer isso nas suas propriedades. Enfim, então no caso aqui é isso mais importante, você entenda a sistemática. Então vamos lá, eu tenho aqui uma fruta congelada. Todos os sucos que eu trabalho, todos, todos eles, eu sempre vou mostrar a importância de servir suco gelado. Se você não tem uma geladeira, se você não vai dar tempo de servir esse suco, botar na geladeira para depois servir, então sempre tenha em mãos aí uma fruta congelada ou gelo. Aqui a banana vai entrar como caráter de textura. Poderia ser uma manga, poderia ser um caqui, poderia ser qualquer coisa. Não fica preso a isso, porque no caso ela vai entrar aqui como o elemento doce e o elemento textura. Aqui eu tenho uma curcuma. Ela vai trazer um potencial nutricional, um potencial nutritivo para a receita. Principalmente trabalhar com a curcuma pura, ou seja, fresca. Isso é o mais legal. Essa aqui é tão fresca que ela está até germinando aqui. Está prontinha, está no seu potencial máximo de vida. Temos aqui a chia, que ela vai entrar como o elemento de gordura. Esse elemento de gordura vai dar saciedade para o suco. Então é importante que você tenha sempre uma oleaginosa ou uma semente rica em gorduras para você ter mais saciedade. Inclusive a fibra da chia é excelente para você trabalhar essa questão de digestão, digestibilidade, porque ela vai te ajudar a formar a questão do bolo fecal. Então ela vai te ajudar muito você a ter uma digestão boa, uma digestão leve, uma digestão fluida. Porque ela tem essa riqueza dessas fibras e tem o ômega 3, que é uma das grandes vantagens da chia. O ômega 3 hoje é um dos óleos mais escassos da dieta do ser humano. Na hora que você implementa o ômega 3 na dieta, você vai estar ajudando na saúde mental. Isso é fantástico. Aqui a gente tem uma das mais poderosas punks que existem, a moringa. A moringa é uma planta incrível, tem propriedades medicinais importantíssimas, mas aqui ela vai entrar como elemento estrutural, ou seja, ferro. Ela vai entrar como elemento de poder. Ela tem muita, 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 muita proteína. Então, ou seja, e aqui no caso eu comprei ela em pó. Mas você pode secar as suas próprias ervas, vamos pensar que você tem muita quantidade de moringa na sua casa. Você pode secar ela e usar em formato de pó, ou você pode usar ela fresca. Aqui é pó, por quê? Eu sempre digo, né? Deixa eu separar para vocês aqui os ingredientes. Deixa eu terminar a lista e depois eu vou explicar para vocês cada um deles. Então, abertalha o coração, que eu já expliquei para vocês. Tem ela seis formatinhos de coração. Eu tenho aqui a cana do prédio. Essas aqui vão ser, digamos que, o poder de vitaminas e minerais do nosso suco. Vamos falar mais de minerais, tá? Aqui, ó. Então, esse aqui é o campo dos minerais. Aqui vamos falar de superalimentos, que há, no caso, porcuma ou açafrão. Cada um, cada um vai, regionalmente vai ter um nome. A chia, vamos aqui no campo dos superalimentos. São alimentos que têm uma concentração de algum tipo de nutriente bom para a sua saúde em altíssima escala. Eles são chamados de superalimentos. O elemento resfriamento aqui, né? Se é gelo ou qualquer frita congelada. E elemento textura, elemento doce. Pronto. Está aqui um suco rápido, simples. Se eu não estivesse falando tanto, né? Já estava pronto. Olha só como é que é fácil fazer esse suco. Você tem que entender que algumas fibras, algumas folhas, tem muitas fibras. Então, nesse caso, você vai dar uma coadinha, tá? Então, aqui no caso, ó. A cana do prédio é uma planta que não dá fibra. A cúrcuma poderia ser batida, mas no caso, eu vou tirar porque ela tem um pouquinho de fibra. Então, eu vou bater ela aqui, tá? Com um pouquinho de água. Nesse momento aqui, eu poderia perfeitamente estar introduzindo uma abobrinha, um pepino, tanto faz. Alimentos que vão estar entrando com a parte de água, com a parte líquida. Estou usando água? Pode ser água de coco, pode ser qualquer outra coisa. Não tem problema. Inclusive, eu poderia estar extraindo a água do pepino, a água da abobrinha, da berinjela, enfim. Está extraindo essa água, né? Então, está aqui. Eu vou bater. Então, aqui, gente, ó. Eu tenho esse líquido maravilhoso, rico em fibras. Poderia bater ele junto com tudo isso? Poderia. Mas tem gente que não gosta de sucos muito espessos. Então, nesse caso, eu vou fazer essa primeira leva, tá? Aqui, ó. Tirei aqui as fibras, tá? Ó. Então, isso aqui é opcional. O ideal é que seja um suco mais fibroso, sim. Mas tem gente que não gosta. Então, se não gosta, vamos trabalhar com todas as possibilidades. Então, aqui, vou reintroduzir esse líquido. Vou colocar aqui a bertalha coração. Vou colocar aqui um pouquinho de... Um pouquinho de moringa, tá? Ela tem um gosto forte, devagar. Aqui eu vou colocar a chia. Ó. A chia, sempre que eu trabalho ela, sempre coloca ela de molho na água. Sempre, 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 tá? Você sempre hidrata ela. É muito importante isso. Aqui, como eu disse pra vocês, um gelo ou qualquer fruta congelada. O legal é que aqui eu tenho a tangerina. A tangerina é levemente ácida. Esse contrabalanço, né? Esse equilíbrio entre o ácido, o doce, o amargo, o picante, o azedo. Isso traz poder. Isso traz impacto nas suas glândulas palatativas, né? Isso vai fazer impactar. Isso vai provar. Isso vai falar, uau! Então, esse tipo de impacto. As punks exercem muito bem. Como quase em todos os vídeos, a gente vai comentar a importância das punks na questão de sabor e também na questão nutricional. Então, esse impacto que as punks geram, aqui eu quero só enfatizar que tá presente praticamente todos esses elementos. E quanto mais elementos de sabor você tem, mais incrível fica o teu suco. E lembrando que eu coloquei uma quantidade completamente aleatória. Se você não quer trabalhar com muitas quantidades de fruta, não tem problema. Você aumenta a quantidade de vegetais. Se você trabalha com esporte, você faz a quantidade física, a importância do carboidrato das frutas é incrível. A junção do carboidrato das frutas com as folhas verdes, isso torna esse suco muito mais interessante em termos de absorção glicêmica. Ou seja, o pico glicêmico vai ser menor e você vai ter energia ao longo da sua prática esportiva. Então, digamos que isso seria um pré-treme perfeito que vai te dar energia, que vai te trazer uma performance na sua vida em termos de atividade física. E para a sua vida pessoalmente, se você não faz atividade física, vai trazer vantagens para a sua vida. Incrível! Perfeito! Está batido, chegou na textura que eu quero. Por que que eu gosto de colocar bastante gelo ou que seja o círculo de gelado? Porque o lixo coadores tendem a esquentar um pouco essa bebida. Mais esquenta, mais oxida. Então é sempre importante você adicionar um pouquinho de gelo para que você não permita essa elevação de temperatura que automaticamente está levando a uma oxidação dos seus nutrientes. O que eu recomendo? Mesmo que seja, gente, a nível comercial, mesmo que você... Obviamente, se a gente está falando de uma escala de fábrica de sucos, aí não dá para ficar trabalhando com essas variações. Obviamente que não. Mas se você está trabalhando, por exemplo, a nível comercial para um restaurante, o que adianta eu mandar uma ficha técnica lá, certinha, perfeita, se num dado momento faltou o ingrediente e o cozinheiro sempre tem que trabalhar com aquele... tem que rebolar ali com as questões do dia a dia. Pronto! Acabou o suco, não tem problema. Você chega... Prova! Então, gostou, textura boa, pronto, mete bronca. Ah, peraí! Está um pouco isso, está um pouco aquilo. Pronto, aí você adapta. Está muito amargo? Opa! Um pouquinho mais de doce. Está um pouquinho espesso, o pessoal está reclamando, papapá? Mais líquido? Nossa, peraí, mas eu acho que dá para implementar um pouquinho mais de amargo, porque está muito doce, eu não gosto de coisa muito doce. Opa, a moringa. Um pouquinho mais de bertalha? Então, lembrando que a bertalha pode ser perfeitamente substituída por um espinafre e, no caso, a nossa cana do brejo poderia ser perfeitamente substituída por uma couve. O açafrão é opcional, não tem um grande substituto dele, mas talvez se você queira tornar o seu suco mais nutritivo, talvez o gengibre já seria uma ótima opção. A chia poderia ser perfeitamente substituída pela linhaça ou a sásquia. A sásquia é uma semente que não tem no Brasil ainda, então digamos que as duas sementes ricas em omegas 3, seria a linhaça ou a chia. Mas tudo bem, você pode colocar uma castanha do Pará, uma castanha da Amazônia, que ela é rica em selênio, então seja, fica tranquilo. Não é sempre que você precisa estar com o omegas 3. Você pode também estar utilizando as outras nozes da nossa natureza, regionais que tem disponíveis na sua cidade. E é claro, se você está em uma cidade que não tem nenhum tipo de castanha, aquela coisa toda, o abacate. Pronto, perfeito, uma excelente gordura. E se na pior das hipóteses não der, eu coloco um fio de azeite, porque esse pouquinho de gordura vai fazer com que o seu suco tenha uma absorção mais interessante. Eu não quero muito passar medidas, porque eu queria passar para vocês essa dinâmica, porque isso é o que mais acontece. Mesmo que você seja um gozeiro profissional, você sempre vai ter que adaptar as suas receitas. Às vezes a banana não chegou muito doce, não chegou muito madura, às vezes não tinha presente, sei lá, uma outra erva e isso ficou muito amargo, o seu suco, então você vai ter que aumentar esse rebolado, esse entendimento da receita é chave. Porque, cara, por mais que você pense que no nível comercial não pode ter essa variação, vai ter. Entrevisa, sempre acontece, você tem que estar pronto para estar oferecendo o melhor do seu produto para os seus clientes e para os seus amigos, tá bom? E para você mesmo, né? Você tem que saber fazer um suco gostoso para ti, isso também é importante. Até uma próxima videoaula, espero que você esteja gostando desse material. Enfim, qualquer coisa, entre em contato com a gente aí para tirar mais dúvidas, para seções de dúvidas, entre em contato com a gente, tá bom? Um beijo!